E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, galera, é a série nova, mas eu quero ver como vocês vão reagir a série nova, galera, é começando do zero, o começo é de cueca, deixa aí no comentário o que vocês acham de eu sempre colocar no começo do título, o começo é de cueca, galera, vai ser esse título que eu vou estar utilizando, deixa aí no comentário o que vocês acham, galera, então eu vou começar a conta do zero junto com vocês, vou mostrar como funciona a minha experiência no jogo, valeu galera, e vamos subir o XP aqui que a nossa meta é desbloquear a porra toda, galera, vamos desbloquear toda, então galera, brota o like aí, deixa assim, hashtag, hashtag assim galera, o começo é de cueca, todo mundo, quem realmente está apoiando a série, coloca hashtag o começo é de cueca, valeu galera, então vamos lá, vamos com tudo aqui, se inscreve no canal se você não for inscrito, marca o sininho e deixa o like, vamos abrir nosso carro aqui, beleza, já estamos com uma machadinha aqui, já vamos equipar a machadinha aqui pra gente poder sapecar geral, sapecar geral que tem ali, pega as paradinhas aqui todinha aqui, a gente tem que limpar a nossa base, galera, a primeira coisa que tem que fazer é limpar a nossa base, pegar as frutas aqui, ó galera, porque vai ter um zumbizinho ali que a gente vai matar eles, entendeu? Ou a gente vai fazer eles de prisioneiro? Fica a critério de vocês, galera, fica a critério, acho que eu vou fazer eles de prisioneiro, galera, logo de cara eu vou montar uma prisão pra eles, vocês vão ver só, vamos no miudinho aqui, no sapatinho, vamos no miudinho, no sapatinho, vamos pegando as pedras aqui, ó, a estratégia galera, subir o XP pra vocês desbloquearem essa parada aqui, ó galera, ó, tem que desbloquear essa aqui, beleza? Vamos focar logo aqui na água, que der a água, entendeu? Eu vou tá trazendo dicas pra iniciantes, valeu galera? Porque eu sei que tem muita gente que tá começando no jogo agora, tá conhecendo meu canal agora e não tem muita experiência no jogo, beleza? Vamos pegar essa armadeira aqui, vamos meter o pé pra lá pra poder... Isso, a gente tem que ir montando um bagulho top aqui, hein galera? Vamos ter que fazer uma parada maneira aqui e já vamos manter nossos prisioneiros ali, vamos ver se a gente consegue, né galera? Vamos ver se a gente consegue botar uns prisioneiros aí, ó, eles só não podem vir atrás da gente, se vier atrás da gente agora vai dar ruim, galera, vai dar ruim, mas vamos lá, vamos lá, isso aí, ó, esse zumbizinho aqui é fraquinho, então a gente já tem que pegar as paradas todinhas aqui, galera, já pra gente poder... Tem muita coisa aqui, cara, a gente tem a machadinha pra fazer a machadinha aqui, beleza? Vamos ver se tem como a gente fazer a machadinha aqui, ó, vamos ver, ó, tem como fazer a nossa machadinha aqui, ó, inventário lotado, vamos ter que tirar o que aqui do inventário, galera? Vamos ter que tirar o que do inventário? Pronto, vamos equipar aqui, beleza? Show! Vou fazer a minha primeira arma aqui, ó, a nossa machadinha aqui, que nós temos um ponto ali, dá até pra fazer a picareta, mas a machadinha é mais importante, galera, pra gente poder fazer a nossa prisão logo de cara, você aí, ó, que tá começando a conta do zero aí, não tá com muita experiência no jogo, acompanha a série que eu sei que vocês vão adorar, cara, vão adorar mesmo, vamos lá, vamos lá, aqui, aqui, nós é carne de pescoço, vamos ver se tem mais alguma coisa, não tem nada pra gente ali, beleza? Show! Vamos limpar tudo que tem direito aqui, galera, vamos limpar essa árvorezinha aqui, beleza? Show! Eles tão aqui, hein, galera? Vamos ver onde a gente vai montar nosso... Vamos aprisionar eles, galera, vamos aprisionar eles aí, show de bola, beleza? Vamos ver como é que a gente faz, ó, será que aqui, galera, aqui... Aqui tem árvore, vamos limpar essa árvore aqui, que a gente pega e joga a prisão pra cá, qualquer coisa, mas depois a gente altera, tá? De lugar a prisão, porque pode ser que atrapalhe, beleza? Vamos lá, destrói tudo aqui, tem que subir o XP, hein, galera? Quanto antes, estamos no nível 1 ainda, ó, beleza, show! Quebra aí, ó, inventário lotado, inventário lotado, cadê, galera? Um espaço aqui, ó, aqui tá um espaço maneiro, vamos fazer aqui, galera, vamos fazer aqui uma... Uma basezinha aqui, beleza? Show! Ó, fizemos uma basezinha aqui, pá, 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 é, galera, ó, ó, tá bonito, show! Vamos ter que ser rápido no gatilho, galera, vamos atrair um pra cá, pra ver se a gente consegue, ó, vamos atrair todos eles, vamos atrair um pra cá, ver se dá certo! Ele vem bem devagarinho, galera, ele vem bem devagarinho, ele não vem, ó, ó, ele não vem, isso aí é a mula manca, ó, a gente vai um pouquinho pra... Vem, filhote! Vem pro papai, vem! Ó, ó, vou... Ih, eu errei aqui, galera, eu errei aqui, beleza, show! Não, ó, tem que ser... Ih, ele dá a volta, galera, ele dá a volta, tá vendo, ó? Ele deu a volta aqui, beleza, ó, vamos fazer o seguinte, o que a gente vai fazer aqui, galera? Ele parou ali, vamos ter que quebrar aqui uma... Ah, ele parou ali, galera, ó, vamos fazer isso aqui, ó, vamos fazer isso aqui, ó, galera, vamos fazer isso aqui, ó, vamos botar a parada ali, beleza, bota outra parada aqui, Ih, 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 agora sim, ó, vamos aprisionar ele aqui, ó, beleza, show! Show, galera, aprisionamos ele aqui, beleza, ó, tá top, ó, tá preso aqui, ó, beleza, ó? Vamos ver se ele vem pra cá, veio pra cá, ficou preso aqui, tá bonito, galera, agora o que a gente vai fazer? Vai chamar os outros lá, que a gente já vai, já vai na sacanagem com eles, galera, vamos na sacanagem com eles! Vamos lá, ó, vamos trazer todo mundo pra cá, vamos pegar todos eles pra cá, beleza, vem, traz pra cá, ó, Vamos esperar que todo mundo se caixa juntinho aqui da gente aqui, porque eles são muito devagarinho, né, galera, eles são muito devagarinho, beleza? Aí agora a gente vem pra cá, junta aqui, ó, ih, moleque, vamos aprisionar todo mundo, galera, vamos aprisionar todo mundo, Bateu no tubarão, rapaz, eles estão de covardia com a gente, galera, estão de covardia com a gente, Olha aí, eles param, galera, eles param, vamos lá, vamos chamar os outros aí, ó, beleza, show! Galera, o tubarão é louco, malanda aí! Caraca, cinco prisioneiros, galera, cinco prisioneiros é top, hein, cinco prisioneiros é top, hein, ó, vem ele! Beleza, show! Ó, ó, vamos ver aí, vamos ver se eles vêm pra cá, não vem não, hein, galera, não vem não, ó, ó, veio um só, tem que chamar todos, galera, Tem que chamar todos de uma vez aí, ó, é porque eles são lerdo, cara, eles são lerdo, ó, vamos esperar eles juntar aqui em mim? Juntou, vem devagarinho, vem devagarinho aqui, ó, ó, vem! Quando eles virem bater em mim aqui, ó, o que que eu vou fazer? Vou pegar, ó, ih, rapaz, vou morrer aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó, um já veio pra cá, não, peraí, 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 Vou fazer uma parada aqui, deixa eles lá, vou comer uma paradinha aqui pra gente não morrer de fome aqui, ó, não morrer de porrada deles lá, beleza, show! 100% aqui, galera, 100%, a estratégia vai ser essa aqui, hein, galera, ó, se liga no que eu vou fazer, hein, Tem que juntar todos, cara, tem que juntar todos, isso aí, ó, cara, eles são muito burros, malandro, porra, são muito burros mesmo, isso aí, ó, vamos lá, vamos tentar jogar todos aqui dentro aqui, ó, Caraca, o outro idiota veio pra fora, cara, eu quero jogar todos ali dentro, ó, quero jogar todos ali dentro, beleza, vem! Ficou um palhaço, ah, não ferra, galera, não ferra, eles são muito burros, malandro, vou morrer aqui, ó, galera, ó, ih, 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 eles não deixaram minha passagem ali, beleza, Vamos comer aqui rapidão, senão eu vou morrer ali, ó, eles tranca a gente, rapaz, beleza, vamos afastar aqui, vamos afastar aqui, o que eu vou fazer agora ali, vamos ver como é que eles estão ali, Vamos prender eles aqui, ó, a nossa base, beleza, show, joga aqui, ó, pra cá, pra cá e pra cá, acabou a madeira, beleza, eles vão ficar presos ali, que eu vou pegar a madeira aqui, Show, uma, duas, é, galera, a gente já começa já tirando onda, galera, tirando onda, já montando um presídio top, beleza? Aí agora a gente vai vir pra parede, ó, vai vir pra parede, vamos lá, vamos pegar a madeira aqui, a gente vai já fazer a nossa parada ali, E depois a gente vai trazendo eles devagarinho, beleza? Quebra aí, show de bola, pode ficar tranquilo que eu não vou morrer não, hein, Aqui é experiência, valeu? Aqui é experiência e é tranquilidade, valeu? Já começamos aprisionando cinco zumbis, cara, cinco, Eles são muito ruim, são muito lerdos, cara, muito lerdos mesmo, beleza, show, olha isso, galera, ó, depois eu vou ajeitar direitinho lá, entendeu? Show, aqui tem um, beleza, pra cá, ó, ó, isso aí, galera, vamos fechar tudo, vamos fechar tudo, fechamos tudo aqui, O que que eu vou fazer aqui, galera, ó, eu vou pegar e vou fazer aqui assim, ó, 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 agora, agora a estratégia é essa, galera, ó, Quebra aqui, quebra aqui, pronto, o presídio tá construído, galera, moleque, olha isso, cinco bonecos presos, cinco, Traz ele aí pra cá, ó, ó, todos eles, show de bola, galera, show de bola, agora o que a gente tem que fazer aqui, ó, XP, Vamos subir nosso XP aqui, depois a gente vai pegar e vai construir nossa casa, valeu? Vamos comer a fruta aqui, E vamos lá, vamos com tudo aqui, depois a gente vai invadir uma, uma paradinha aí, é, galera, é, a parada tá insana, hein, Eu quero subir logo esse XP aqui, vamos lá, vamos lá, o vídeo vai ficar um pouquinho grande aqui, galera, Mas aí eu dou um cortezinho aí pra não ficar muito zoado, pego as pedras, vamos botar na automática aqui, Deixa aqui na automática, agora a gente vai trocando a ideia, beleza? Galera, eu quero sentir, quem tá assistindo o vídeo até agora, coloca tubarão, hashtag até o final, E deixa, eu deixo assim, ó, hashtag, o começo é de cueca, quem tiver assistindo, bota assim, Quem tiver assistindo até aqui, bota assim, hashtag até o final, tubarão enrolou tudo, Porque no começo, galera, e coloca aí quem apoia essa série, beleza? Porque essa série vai ser complicado, começar do zero, e eu quero tá trazendo pra vocês as melhores informações, beleza? Quero ver qual vai ser o feedback de vocês aí, com essa nova série aí no canal, beleza? Se gostarem, divulga pro amigo de vocês, e vamos acompanhando aí, porque nós já começamos insano, né, galera? Já começamos colocando os bichinhos na prisão, malandro, Porque nós aqui é carne de pescoço, galera, a gente aqui é carne de pescoço mesmo, E vamos que vamos, galera, vamos lá, deixa o bonequinho, o bonequinho aqui vai continuar aí, fazendo as paradas aí, Eu vou deixar o vídeo rolando aí, eu espero que tenham gostado do vídeo aí, galera, Tamo junto aí, um abração, fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.